Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Mães estudantes empreendedoras, as mulheres ainda enfrentam uma série de dificuldades para estruturar suas carreiras, mas já vem ares de mudança e a possibilidade de um futuro melhor. A empresária Jordana começou a vida profissional como jornalista e não pensava em seguir outra carreira, mas as circunstâncias mudaram. Mas essa história, ela mesma pode contar pra gente. Como você, Jordana? Pois é, eu que já era repórter de televisão há mais ou menos uns nove anos, no momento mais feliz da minha vida, que foi durante a gravidez da minha primeira filha, passei por um processo de assédio moral. E nesse momento, eu decidi transformar, pedi demissão e segui no empreendedorismo, abrindo a minha indústria de alimentos saudáveis. O começo não foi fácil, mas hoje a Jordana vende no varejo e no atacado para mais de 200 pontos. O sucesso rendeu a premiação de Mulher de Negócios do Sebrae, em 2016. Eu acredito que a mulher, ela tem que conseguir enxergar dentro dela o que ela tem de diferencial e focar naquilo. Acreditar, não ter medo de falar, eu consegui, eu posso, eu sou campeã, eu conquistei. Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho disso, né? Jordana é um exemplo de como mulheres muitas vezes têm que superar mais barreiras do que os homens no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, elas têm maior escolaridade, mas ainda assim recebem salários menores. Entre pessoas com 25 anos ou mais, cerca de 17% das mulheres têm ensino superior completo, contra 13,5% dos homens. Mesmo com mais estudo, elas têm salários em média 25% menores do que o dos homens. Já temos hoje uma escolaridade, então por que não podemos ocupar o mesmo cargo que o homem e ganhar o mesmo salário? Nós precisamos disso, então acho que o que está faltando é essa grande mobilização, esse chamamento, esse entendimento de todos nós da sociedade, de que nós somos iguais. Elas também ocupam menos cargos de chefia, apenas 38% das posições gerenciais, e são subrepresentadas na política, em cargos públicos e nas polícias, por exemplo. Brasileiras que também trabalham mais do que os homens, em média três horas a mais por semana, quando somados trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. A gente tem ainda como fator determinante, que acaba gerando, inclusive, diferenciais de rendimento que a gente observa historicamente no Brasil, entre homens e mulheres, a responsabilidade por afazeres e cuidados domésticos ainda estão fundamentalmente a cargo das mulheres. As mulheres dedicam cerca de 18 horas por semana a cuidados e afazeres domésticos, enquanto os homens cerca de 10 horas. Esses indicadores apresentam-se mais desfavoráveis para mulheres pretas ou pardas residentes nas regiões norte e nordeste do país. Mas, segundo o IBGE, as desigualdades no mercado de trabalho vêm diminuindo. Aluna de Medicina da Universidade de Brasília, a Thalita é retrato dessa mudança. Estudou a vida toda em escolas públicas, quer cuidar da saúde da mulher e espera um futuro diferente. É a forma que eu mais posso desconstruir. Sendo uma mulher negra dentro da medicina, que é um curso majoritariamente composto por homens, brancos, eu acredito que a minha própria presença, se me destacando, estudando tanto quanto e tentando ocupar esses espaços, já é algo que é importante. Acho que a representatividade é fundamental. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a criação de novas taxas para importação de aço e alumínio. De acordo com o governo brasileiro, a medida vai impactar as exportações. A justificativa do governo americano para taxar em 25% as exportações de aço e em 10% as de alumínio é preservar a segurança nacional. Após o anúncio do governo americano, os Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, aqui do Brasil, divulgaram uma nota conjunta em que informam que o Brasil tomou conhecimento da decisão com grande preocupação. Segundo a nota, o governo diz que as medidas vão causar graves prejuízos às exportações brasileiras e vão ter um impacto negativo nas relações comerciais e nos investimentos entre os dois países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e um dos maiores de alumínio. A nota diz ainda que a restrição às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro reforçou ainda que recorrerá a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses. E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a decisão do governo Trump prejudica até a própria economia americana. A nossa visão é que é negativo para todos os envolvidos. É bastante negativo, por exemplo, para a indústria americana, do nosso ponto de vista, porque aumenta o custo da indústria americana. Ele beneficia a produção de aço, as empresas que produzem aço e preserva os empregos, aparentemente, do grupo de trabalhadores das empresas que produzem aço. Mas prejudica e custa emprego para empresas industriais que usam aço ou alumínio e que diminuem a sua competitividade internacional por ter um insumo mais caro. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso, vai valer daqui 15 dias, tudo bem, mas eles estão dizendo que estão abertos a negociações. É preciso saber que negociação é essa que eles estão querendo, exatamente, quer negociar o quê. Isso aí será analisado do ponto de vista, de novo, do que o Brasil tem a ganhar ou tem a perder. O Mercosul e o Canadá iniciam as negociações para um acordo de livre comércio. Os ministros Marcos Jorge de Lima, da Indústria Comércio Exterior e Serviços, e Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, estão em Assunção, no Paraguai, para tratar do assunto com o ministro canadense, François Philippe Champagne. A primeira rodada negociadora já está marcada para a semana de 19 de março, em Ottawa, no Canadá. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.